Bom galera, a dica de hoje é do GearBest, como sempre a nossa parceira e hoje vamos falar um pouquinho sobre realidade virtual. Você sabe, todos nós sabemos que a realidade virtual está vindo tanto para os consoles e também uma dica interessante é para você que tem seu smartphone de 4.1. Este é um sistema de realidade virtual de 6 polegadas, ele tem na cor prata, tem na cor preta e é um sisteminha bem bacana para você que quer emergir no sistema de realidade virtual. Quer saber um pouquinho mais? Tem um link aí na descrição, você vai ser direcionado para essa página e corre, corre porque esse preço aí é o único. Galera, vocês vão encontrar preço igual, link na descrição. Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital, link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Betralha Gamer de volta e hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje estou enfrentando o Ciclope aqui, fazendo um sisteminha aqui meio apelativo. Não pode, né mano? Não pode, metralha? Não pode, né metralha? Mas eu vou usar isso aqui, cara. Porque ele já me matou aqui em off, cara. Ele me matou aqui umas duas vezes, então eu tenho que dar um jeito de matar ele, cara. Eu não posso deixar ele sobreviver, que senão o bicho pega. Então estamos com mais um episódio aqui, cara. E está acabando minhas flechas. Ai, não acaba a flecha não. Morreu? Isso aqui é uma forma fácil de estar matando ele, cara. Olha lá. Ó, toma no rego. Toma no... Toma. Toma, cara. Toma. Ai, meu Deus do céu. Vai morrer, cara. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Quantas flechas eu tenho? Cara, duas flechas. Pê se eu consigo fazer mais algumas flechas aqui. Eu não vou. Eu não vou ir lá, mano. Não adianta. Cadê as flechas? Fazer 30 flechas, cara. Será que ele vai ficar preso ali, mano? Vem na bunda. Vem no furinho. Cara, você é louco. 30 flechas e o bicho não morre. Eu quero matar você, cara. Eu não quero... Será que ele não morre, cara? Cara, eu vou tentar uma loucura. Se ele não cair agora... Não cai, velho. Não cai, mano. Aí, agora. Eu vou tentar. Olha, chegou até a cagar, mano. Não morre, cara. O bagulho é de pedra, velho. Ah, mano. Vou tentar uma loucura aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vamos tentar uma loucura. Mano, ele matou meu bicho na pancada só, velho. Ele matou meu bicho na pancada só, mano. Ah, mano. Matou meu bicho. Filha da mãe, cara. Deixa eu fazer mais flecha. Não vai, não vai morrer. Não vai morrer. Não morre, não morre, não morre, não morre. Caraca, velho. O bicho não morre. O que eu preciso? Flint e madeira, cara. O bicho não morre. Adiante. Vamos tampar aqui. O que eu sei o que eu vou fazer, cara? Ah, mano. Quero ver você sair daí, velho. Prendemos um aqui, ó, galera. Vou prender ele aqui mesmo. Não quero nem saber. Aê, pronto. Ha! Quero ver você sair daí, meu jovem. Agora eu posso sair tranquilamente. Está preso. Ha! Prendi. Prendi o ciclope. O tão violento, né? Olha, eu estou ficando com frio. É isso? Pronto. Acho que eu estou ficando com frio. Vamos fechar. Bom, galera, fechamos aqui esse ciclope. Ah, mano. Estou morrendo de frio. Estou com sede. Deixa eu ver aqui. Vou comer aqui alguma coisa. Vou beber água ali no rio. Agora estou tranquilo. Mal e ciclope. Por que que tem outro ciclope ali, cara? Por que que tem um outro ciclope ali, cara? Mano, por que que tem outro ciclope ali? Não sei. Vamos atrás de frente aqui atrás. Vou quebrar aqui atrás. Mas vamos aqui para trás. Eu vou atrás de frente. Vamos atrair esses bichos para cá, cara. Pronto. Fazer uma saída intermediária aqui, galera. Ó, flint. Vamos pegar flint aqui à vontade. Sai daí, cara. Sai daí. Eu estou pegando flint. Bom, por que que eu vou pegar flint para caramba? Porque eu vou atrair aquele outro ciclope para tentar prender ele, cara. Eu vou prender todos esses ciclopes aí, cara. Não adianta eu ficar marcando com esses... Tira uma pancada e ele mata qualquer bicho nosso. E eu tenho que tentar ver... Ah, galera. Como eu estou um episódio adiantado dessa série, então eu não li os comentários de vocês ainda a respeito do ciclope, tá? Então possa ser que vocês vão falar... Ah, o Metalha faz isso. Eu não li ainda, mas eu vou ler, tá? Não se esqueça, galera. De dar uma conferida aí na Gearbest, cara. Onde você encontra várias coisas aí. Um preço acessível, mano. E não demora para chegar, não, cara. Ah, não, não. Não, não. Volta aqui, cara. Tu me atacou e eu vou te atacar agora. Porque senão ela volta, mano. Ela não vai voltar mais não. Boa. Ah, ela voltou, mano. Ei, fiô, minha chata. Olha só, cara. Caraca, velho. Tá tendo meio que um... Um desentendimento aí com a galera, né, mano? Do mapa aí, né? Infelizmente, não adianta eu falar para vocês, ó. Não tem como entrar em servidores públicos ainda. Não tem. Nordsbox ainda não tem. Vou pegar tudo aqui. Essas pedras. Esses flintes, né? Também vamos fazer o mortar, né, galera? Olha só, cara. Ah, pensei que era... Algum buraco em excepcional aqui. Vamos ver aqui. A gente fez uma entrada paralela aqui para a nossa base aqui. Que não tinha necessidade. Mas vamos lá. Vamos entrar aqui. Depois a gente fecha. Eu já preciso de madeira também, né, mano? Vou pegar madeira. Pegar madeira. Pegar frutinha. Vamos pegar tudo que a gente precisar. A gente está precisando também fazer os narcóticos para já domar um piteiro para a gente dar uma volta pelo mapa, cara. Por isso a gente consegue fazer uma base em outro lugar melhor. Porque aqui eu não sei não, cara. Aqui a gente não vai evoluir muito rápido, não. Por quê? Porque aqui, cara, não sei se vocês notaram, mano. A gente está lotado de ciclope para tudo quanto é lado. A gente tem ciclope. Tem um monte de coisa, cara. Você viu que o ciclope é uma pancada só e ele mata, mano. É uma pancada, ele vai me matar. Uma pancada, ele vai matar qualquer bicho. E ele está preso lá, cara. Não dá isso aí. Olha lá. Dá uma olhada para vocês. Olha onde é que ele está ali, ó. Olha lá. Acho que não mata ele, cara. Ele fica aqui tomando pancada e não morre. Olha lá. É como se ele fosse de pedra inteiro, né, mano? Então não adianta, não adianta, não adianta. Vamos fazer as flechas aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer mais. Vamos fazer uma fogueira. Fazer o mortar também para a gente já fazer os nossos itens, né? Pilão. Já fizemos o pilão. Agora é só alegria. Vou descer lá pela... Pela entrada paralela. Olha o que a gente precisa domesticar aí, galera. E aí, sem flecha de narcótico, a gente não vai conseguir fazer nada, cara. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos lá colocar os nossos itens. Esse ovo aqui, cara. E ele está ali, ó. Vou até tampar aqui para ele não ter dor de cabeça. Vocês viram que sisteminha aí, galera, ó. Dá para mim... Dá para mim fazer várias coisas aí. Chamar ciclope para cá, que eu não estou nem vendo, mano. Eu chamo mesmo. Vamos lá. Vamos colocar aqui as coisas aqui. Os itens que a gente precisa. Vamos ver aqui. A gente precisa pôr o quê? Vamos usar esse item aqui. Colocar aqui. Vamos ver as carnes podres que a gente tem. Ah, tem carnes podres e tem narcóticos. Dá para a gente fazer um narcótico? Oito narcóticos, cara. Boa. O que seria isso? Engrams tipo que é vigor poison, cara. No caso, dá para a gente fazer umas cinco vigor poison. Só que eu vou deixar sem fazer os vigor poison. Vamos fazer as nossas flechas agora de narcótico. Vamos ver aqui. Caraca, velho. Eu estou apanhando demais com esse comando aqui, mas tudo bem. Vou fazer uma sem flecha. Caraca, velho. A flecha de narcótico a gente faz com narco berry, cara. Narco berry e flecha. Então, a gente não precisa do esqueminha aqui, cara. Cadê? Ah, sumiu. Sumiu. Sumiu lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Sumiu. Olha lá. É, a gente usou também o narcótico também. Pronto. Já estamos com flecha de narcótico. 24 flechas, só que eu vou atrás de mais frutinha. Para a gente estar pegando... Deixa eu só olhar se eu... O que é aquilo, velho? Ave do terror, mano. Vamos lá ver o 4 aqui, mano. Será que a gente consegue derrubar ele? Vai pousar aqui, cara. Não, não vai pousar. Eu vou sair aqui pelo fundo. É aqui onde é que eu fiz, né? Eu vou deixar essa saídinha aqui, só para a gente... Só para a gente não se lascar muito, cara. Então, eu vou atrás de mais... E agora? Eu vou dar uma flechada nesse bicho. Ah! Caiu! Caiu, cara. Temos aqui o nosso... Caiu, mano. Uma flechadinha caiu. Já estamos tomando o nosso primeiro... O nosso primeiro piteiro. Um level 4, galera. Só para a gente se locomover. Só para a gente não ter dor de cabeça. Mano, eu não sabia que ia ser tão rápido assim. Então, eu vou pegar mais Narco Bear para a gente já fazer mais flechas, né? Temos algumas carnes estragadas ali. Infelizmente, para a gente pegar Narco Bear, eu acho que é a mais difícil que está tendo. Se vocês tiverem algumas dicas, deixem nos comentários que o Tio Metralha vai gostar, cara. Olha lá, Narco Bear pegamos as 5. A Narco Bear em si está difícil de estar pegando, cara. E vocês, o que vocês estão achando do jogo? Falem para mim e deixem nos comentários também, né? A respeito do jogo. O que vocês estão falando do jogo? Porque, mano, o jogo está sensacional. É sensacional, logicamente. Tem alguns bugs, ainda tem. Precisa ser corrigido algumas coisas? Sim. Mas, mano, qual o jogo que começa sem bug? A metade você xingou para caramba, mano. Você falou um monte de coisa aí no Twitter, aí. Falou que o jogo estava horrível. Não, mano, mas é uma situação, né? O jogo, sim, estava horrível para estar sendo jogado. E não tinha como mesmo, mano. Você compra o jogo para querer jogar. E você chega o jogo e está injogável. Aqueles bichos ali, eu não sei se ele ataca a gente, mano. Eu não sei se ele ataca, mas, às vezes, eu não vou arriscar, não. Vamos lá pegarmos mais alguma Narco Bear. Vamos ver como é que está aqui a situação aqui. Tamando. Demora, hein, cara? Vamos ver se eu consigo fazer mais algumas flechas de Narco Bear, de Narcótico. Ah, galera, já estamos evoluindo, viu? Já estamos evoluindo, cara. Deixa eu ver aqui. Bom, já estamos evoluindo bem, cara. Já estamos aqui com o nosso amigo piteiro deitado, né, mano? A vida dele está boa. Eu posso dar uma flechada nele, que será que ele morre? Só para subir o torpor dele, mas eu vou esperar. Cara, vamos ver o que a gente... Mano, eu preciso pegar a frutinha de qualquer jeito, cara. Vou dar uma flechada nessa aqui para ver qual é que é. Ah, não cai, velho, esse bicho aí. Tirei flechada? Ah, não cai, não cai. Nem vou gastar mais flechas. Eu preciso de Narco Bear, Narco Bear. Mano, está difícil demais conseguir Narco Bear, cara. Acho que a coisa mais impossível que tem... Eu acho que eles falaram assim, não, vamos dificultar o jogo no máximo para conseguir Narco Bear. Apesar é que eu posso pegar um Trike ali depois, a gente domestica um Trike e pau no gato, né, mano? Não, nossa, Narco Bear, Narco Bear, Narco Bear. A mochila está quase cheinha, né? Quer dizer, o peso, né, no caso, mas ele... Não é a da treta formada lá atrás, lá. Está vendo? Por isso que eu tenho medo desse lugar aqui, cara. Compter level 24 aqui, cara. Nossa, caiu também. Hã, caiu. Level 24 caiu com uma flechada, velho. Está muito OP isso aqui. Vou deixar aí, quem sabe, né? Vou deixar aí domesticando também. Level 24, né? Level um pouco melhor. Deixa eu ver as flechas. Agora fica meio atento aí, né, galera? Vamos dar uma olhada no outro lá. É melhor 1 do que 2, né? Quando eu digo assim, melhor 1 do que 2. Melhor a gente ter aquele bichinho mais fraquinho só para a gente se locomover do que ter vários, né? Está muito OP, cara. Esse negócio aí das flechas, velho. Ah, mano. Ah, subiu, cara. Eu não quero efetividade, não, mano. Eu só quero que ele tame, cara. Vai demorar um pouquinho para ele estar sendo tamado. Acho que vai mais ou menos aí pela metade do tempo que eu estou andando e tal. Não sei o que. Vai mais ou menos uns... Mais uns 10 minutos. Mais ou menos. Eu vou ficar até o fim do tame e trazer aqui para vocês. E vamos pegando o Narco Bear para a gente fazer bastante flecha de narcótico. Porque o resto, mano, a gente já usa ela como narcótico, no caso, né? Como assim, metral? Ah, dá flechada. Vocês viram? Não arranca tanta vida. Né? Ela não dá tanto dano. E nos ajuda ainda que sobe... Eu acho que deveria... Ah, não, mano. O morcego está vindo, cara? O morcego está fora do bagulho e está vindo. Olha lá. Isso aqui ia me atacar. Eu já ia xingar ele. Deixa eu pegar aqui o negócio aqui. Sai daí. Sai daí. Olha um trike, mano. Que a gente poderia estar tentando também, né, mano? E se eu bater nele, mano? Ele... Level 22 para a gente estar domesticando, no caso? Vamos lá. Vamos tentar. Vamos ver o que acontece agora. Agora não perca a novela dos próximos capítulos. Betralha morrendo. Ah, morri, cara. Morri. Fui um level 34, cara. Vamos. Nascer na nossa cama. Respawn handle location. Tô louco, cara. Eu não quero respawnar na minha cama, não? Ah, não brinca, não, cara. Bom, galera. Voltei aqui. Agora estou aqui terminando a nossa armadilha aqui para pegar esse Triceratops aí, mano. Eu nem sei como é que vai ser, mano. Vamos ver se vai dar certo, né? Como assim, metade? Vamos ver se ele não vai me atacar aí e tal. Ah, mas como que será isso daí, cara? Nem eu sei, mano. Deixa eu ver aqui. O que que eu vou pegar? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar isso aqui mesmo. Eu tenho certeza que ele não vai quebrar isso daqui, né, mano? Então vamos lá. Pronto, aqui. Pronto. Eu acho que aqui eu consigo ter uma visão show da bola dele. Ou não. Vamos lá, galera. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar atrair ele para cá. É isso aí que eu vou fazer, hein? Eu saio aqui, ó. Vamos ver. Ele correu, cara. É isso? Vai que trouxa, mano. Fiz todo o bagulho ali. Mó sacrifício para ele correr de mim. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele correu justo para aquele lugar lá onde é que tem uns bichão lá, mano. Olha lá o trouxão lá, mano. Olha aonde ele caiu. Olha aonde ele caiu, mano. Será que ele caiu num lugar muito difícil? Ah, mano. E agora, hein, velho? Será que esse bicho me ataca, mano? Ele está bem longe. Eu vou colocar as frutinhas e vou sair voado. Mano, o Tricerapsus, ele é... Ah, não, mano. Não brinca, não, que ele é... Eu achei que ele era... Ah, mano, não. Isso aí é um erro, né? A gente comete um erro, né? E tal. Ele não é domesticado assim. Ele é domesticado igual o sisteminha nosso lá, mano. Vamos matar ele, cara. Ele tem 800 e pouco de vida. Isso aí é louco, velho. Deixa eu ver se eu acho outro. Bom, mas vamos lá no outro piteiro, mano. Esse aí foi bom para eu aprender. Para eu aprender que... Mano, eu esqueci, mano. O bicho herbívoro é no passivo, mano. E a gente acabou perdendo um Triceratops top, mano. Eu nem encostei nele para ver qual é que era. E já está ficando a noite, né? Já está ficando a noite. A gente está precisando de um Triceratops para estar farmando frutinha para a gente ter mais dinos. Aí eu fiz até aquela armadilha à toa, mano. Armadilha nada a ver, mano. Vamos lá ver aquele outro piteiro? Olha lá, levantou. Outro piteiro. Bom, mano. Deixa eu ver aqui, piteiro. Não, não é essa aqui, cara. É assim? Então, deixa eu ver como é que escreve aqui. Piteiro don... Donodonto. Donodonto, mano. Não é aqui, cara. Deixa eu ver onde é que eu vou liberar a cela, cara. Deixa eu ver se eu já tenho a cela dele. De repente, eu já até tenho. Pex Sadler. Fiômia. Parasauro. Piteiro don... Piteiro don... Sadler. Ae, boa! Pronto. Já temos uma cela de piteiro don... Ae, agora já estamos aí no esqueminha. Já podemos agora voar e voar e voar, galera. Agora só podemos dizer que agora estamos livres feito um pássaro. Temos dois piteiros, né? Onde eu posso estar pegando aqui a carninha? Aqui, ó. Tá dando pra ele comer aqui, né? E agora é só alegria, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. se inscrever...